Uma mensagem de Natal tem que ter esperança, tem que ter saúde e tem que ter alegria. E é isto que eu quero transmitir à comunidade da Misericórdia do Porto e à comunidade em Jadal. Ao longo do ano, trabalhámos todos para que nada possa faltar. Possa faltar às famílias, possa faltar aos idosos, possa faltar às crianças, possa faltar aos deficientes e, acima de tudo, a todos aqueles que recorrem à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Por isso, quando chegamos ao momento da festa da família, ao momento do Natal, temos que nos lembrar daqueles que já não estão cá connosco e que durante muitos e muitos anos comemoraram connosco este momento. Lembrar-nos também daqueles que, por variedíssimas razões, não estão nas melhores condições para este momento, para esta quadra natalícia. Mas também vamos nos lembrar daqueles que tiveram connosco, ao longo desta caminhada, os nossos colaboradores, aqueles que, trabalhando muitas vezes em condições de grande esforço e de grande dedicação, deram o seu melhor para com a nossa comunidade e para com a nossa instituição. O mundo está perigoso. O mundo está, como alguém já dizia, de soma zero. Mas, acima de tudo, nós compreendemos que, entre perigos, perigos que vêm dos mais variados lados, como as alterações climáticas, como o próprio envelhecimento da nossa sociedade, como a ausência, às vezes, de alguns valores, nós mantemos-nos firmes. Há 519 anos, para o ano fazemos 520, há 519 anos, dizia eu, somos uma rocha firme na defesa de valores, firme na defesa de convicções e, acima de tudo, firme na defesa da tolerância. É essa tolerância que me permite, aqui hoje, desejar-vos um bom Natal. Um Natal onde nos lembramos, acima de tudo, daqueles que não podem estar à mesa nem comunhão connosco. E que o ano de 2019, o ano em que vamos comemorar 520 anos, possa ser um ano com saúde, com sucesso e com grande capacidade de vencer. É isso que nos vai ajudar, de certeza absoluta. Por isso, a todos, à família da Misericórdia do Porto e a todas as famílias que estão connosco, que estão perto e àquelas que estão longe, um santo Natal e um excelente ano novo.